Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP, Leonardo Paulo Maia, vai estar explicando pra gente o que é o Random Walk, o famoso o andar do bêbado. Agora vamos falar sobre o Random Walk, um termo em inglês que poderia ser traduzido como passeio aleatório ou caminhada aleatória. Então, nós não estudamos isso logo num primeiro curso de física, mas conceitos de probabilidade são muito importantes para que nós descrevamos a física de sistemas realísticos. Muito bem, o que nós chamamos de Random Walk, na verdade, não é tão bem definido. Depende da pessoa que está trabalhando com um certo modelo. Tem vários tipos de construções teóricas que poderiam ser chamadas de Random Walk, de passeio aleatório. Então eu vou tentar comentar quais seriam as diferenças. Todos os modelos de Random Walk são modelos para deslocamentos probabilísticos, ou seja, deslocamentos que não são exatamente como a gente aprende na mecânica, na física 1, em que dado o presente e dada a lei de evolução temporal de uma partícula, você sabe exatamente onde ela estará no futuro. Não, estamos falando de um processo em que há incertezas. Então nós vamos imaginar um espaço onde uma certa partícula vai se deslocar. Essa partícula vai se deslocar de uma certa forma e nós estamos acostumados a ver, no mundo físico, deslocamentos que são contínuos. Se vocês imaginarem a ponta do meu dedo, ele não pode pura e simplesmente desaparecer de um ponto e aparecer em outro. E além disso, se vocês derem um play, um pause nesse vídeo que vocês estão vendo, vocês vão ver que vocês podem deixar o meu dedo evoluir por um tempo aparentemente arbitrário. Então vocês estariam vendo um movimento em espaço contínuo e também em um tempo contínuo, que você pode fazer tão fino quanto você queira. Esse não é o modelo mais simples de um passeio aleatório. O modelo mais simples que nós podemos imaginar é o seguinte. Imagina que nós temos aqui pontos regularmente espaçados ao longo de uma reta. E a ideia mais simples é, você só pode andar nesses pontos. E também você só pode andar passos completos. Então nós dizemos que é um modelo em que nós temos passos discretos e que ocorrem em unidades de tempo discretas também. Não faz sentido imaginar nada no meio do caminho. Muito bem? Então quando um random walk nessa grade unidimensional em linha reta é considerado, isso também é chamado andar do bêbado. Você pode imaginar que uma pessoa embriagada pode cambalear para a direita ou pode cambalear para a esquerda, dando sempre passos. Você vai imaginar que é uma certa regularidade no tamanho dos passos e no intervalo em que esses passos são dados. Muito bem. Então esse é o modelo mais simples possível. O que há de incerteza aqui? Nós consideramos na construção de um modelo que há uma probabilidade de que seja dado um passo para a direita e uma outra probabilidade de que seja dado um passo para a esquerda. Normalmente a gente não precisa considerar a possibilidade dele ficar parado. Então se eu tiver um terço de chance de ir para a direita, necessariamente eu preciso dizer que há uma chance de dois terços e que o deslocamento ocorra para a esquerda. Ótimo. Então temos aqui um modelo de deslocamento em um certo espaço e esse deslocamento é estocástico. Pode haver incertezas devido a essas probabilidades. Para que isso serve? Antes de mais nada, notem que a gente pode facilmente considerar processos limite de técnicas matemáticas mais avançadas, as técnicas do cálculo, em que esse espaço pode se tornar contínuo. Podemos fazer o limite, que em isso o tempo é zero. Podemos fazer o tempo em que ocorrem os passos tornar-se contínuo também. Você poderia soltar o relógio, durante algum tempo você vive em uma posição. Depois de um certo tempo você pula. Por exemplo, o seu espaço seria discreto, mas o seu tempo seria contínuo. Agora o tempo que você vai ficar aqui pode ser muito longo ou pode ser muito curto. Tem diversas construções. E além disso, ao invés de a gente andar em uma malha regular, nós podemos... Uma malha, não, perdão. Numa linha de pontos regularmente espaciados. Nós podemos andar numa malha, certo? Ou em três dimensões. Tem uma construção muito básica, que são esses espaços discretos em tempo discreto, mas que pode ser facilmente generalizada para espaços mais complicados, com o tempo se tornando contínuo, com o espaço se tornando contínuo. O que isso tem a ver com física? Propagação de calor. A equação diferencial, parcial, que nós usamos para descrever a propagação de calor numa barra, ou numa chapa, ou ao longo de um sólido, admite interpretações microscópicas, que nós sabemos que o calor vem da colisão, movimento mecânico de moléculas, colidem umas com as outras e transferem energia umas com as outras. Em alguns momentos, a transferência de energia é numa certa direção, outras vezes é em outra. Da mesma forma que no passeio de um caminhante aleatório, às vezes é numa direção, às vezes é em outra. Então você consegue mostrar que, inclusive o comportamento temporal com que o calor se espalharia num certo meio, coincide com o que você observaria se você tivesse infinitos caminhantes, um não chega no outro. Mas você solta todos eles, um anda para cá, outro anda para lá, eles vão ir e voltar, ir e voltar, mas eles vão se espalhar com uma certa velocidade, em aspas, certo? Que é igual à forma como o calor se propaga. E, de uma forma mais abstrata, fantástica, notável, o random walker pode descrever deslocamentos estocásticos em espaços abstratos. Por exemplo, há modificações dessa ideia básica em que você pode imaginar que você tem uma longa cadeia polimérica, você sabe que polímeros, que constituem borrachas ou outros materiais plásticos, na verdade seriam longas cadeias enoveladas. Nós podemos imaginar de alguma forma que, presa uma extremidade de um polímero e você se imaginasse um certo comprimento total dele numa outra extremidade, mas você pode ir dobrando e crescendo. Imagina, na verdade, que essa fita polimérica iria crescendo. Acho que é mais fácil imaginar assim. Ela vai crescer, mas ela vai virar para um lado, ou para outro, ou para outro, ou para outro. A posição dessa pontinha final pode ser descrita como uma caminhada aleatória, mas uma caminhada aleatória especial em que você não pode visitar o mesmo ponto onde você já esteve. Porque tem polímero lá, você já foi se enovelando. Então nós podemos chamar isso de caminhada auto-excludente. Você não pode voltar a visitar os pontos que você já visitou. Mas é uma modificação dessa ideia básica de passeio aleatório. Por exemplo, tem organismos muito simples, vírus ou bactérias, que podem acumular mutações. Nós podemos ter fenômenos interessantes, por exemplo, resistência a antibióticos, ou certos comportamentos resistentes a quimioterapias, um tratamento de certos tipos de câncer, de tumores, em que o acúmulo de mutações pode ser relevante. Nós podemos imaginar um tipo de espaço abstrato em que o random walk seria como você acumularia mutações com certas propriedades. Claro que não era aqui no espaço físico. Eu faço essa brincadeira de mostrar um deslocamento estocástico para recuperar a intuição. Mas era um espaço abstrato de genótipos mutantes, o que você pode imaginar um random walk. Então é uma ideia de alcance muito mais amplo do que a gente pode imaginar. É uma ideia fundamental nessas aplicações, que eu sugeri em finanças, por exemplo, para tentar modelar a dinâmica de certos ativos financeiros. É uma ideia riquíssima em física, em biologia, em probabilidade básica. Você consegue explorar muita coisa. O professor Leonardo fez tanto sua graduação quanto seu mestrado em física, e ambos na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Já seu doutorado, também em física, ele fez na USP, no Instituto de Física de São Carlos. E sua pesquisa é voltada para física estatística, mais especificamente para as ligações entre física estatística e neurociência, tanto teórica quanto computacional. Atualmente, ele é professor no Instituto de Física de São Carlos. E se você tiver interesse em ver o currículo dele completo, vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!